Olá galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no BNG Drive pra mais um subindo a rampa muito rápido e tentando entrar nos boxes, então já deixa o like galera, se inscreva, compartilha, ative o sininho e galera, estamos aí com o Ibishu Kaxira, dois ratos, turbo, tem nitro, temos aí o R34, o Skyline R34 temos aí um Buggy, versão dele mais de corrida, temos um Dragster, aquele Catern, se não me engano, a versão dele é Dragster o Relâmpago Marquinhos, né, porque esse aí não podia faltar, né, vai que esse carro consegue entrar lá e temos um Grover Civeta, ou Civeta, Civeta, turbinado, precisar, pego mais algum veículo e é isso aí galera, vambora vamos tentar galera, o Kaxira primeiro é com o turbo e o nitro, beleza? Qualquer coisa restauro e tento ir com o jato ou se ele, pelo menos, conseguir com jato, sem jato, eu tento ir com jato também vamos ver é, parece que ele tá faltando força mesmo, ó, ligar um pouquinho o jato é galera, vai ter que ir com o jato mesmo, vamos de novo aí, já deu uma ligada no jato ali, peraí, o nitro tá ligado já calma calma ei, calma, calma não, Kaxira, calma calma não ele sai de lado galera, é potência demais também, né, dois jatos, um jato de cada lado, aí, aí quer o que, né, não quer força calma nossa galera, ele foi todo dia atravessado, vamos só mais uma, a última mesmo porque realmente, ali não deu certo, ele começou a, ele começa a balançar muito peraí pera ai, foi muito alto é galera, realmente, com o Kaxira, ele é muito difícil de controlar ele é um carro que é muito difícil, porque ele tem dois, ele tem dois jatos, ele não tem só um esse, esse que é um dos problemas dele, tem dois, ele não tem só um vamos embora galera, vamos tentar já com o próximo veículo Skyline R34 turbinado, ó, vamos embora eita, força fi, solera e é galera, ele pelo menos vai subir a rampa, né ele pelo menos consegue subir a rampa tranquilo, né eita ó, pelo menos a rampa ali sobe vamos lá galera, vamos tentar aí agora com um bug, ele é uma versão assim de corrida no deserto vocês podem ver a roda dele, né tem essas partes maiores aí, né andar no deserto, né, na areia aí, pra ter mais tração vocês podem ver, ele tem um V6 né, ele tem até um compressor ali em cima, né super compressor em cima ali, ó né galera, mas ele só conseguiu subir ele começou a perder muita velocidade na subida ó, ainda capotou ainda vambora, esse aqui é dragster né, como falei pra vocês ó esse tem potência, acho que esse vai, hein a alma segurando ó, ele tá só um dos pipocos ali já olha a velocidade desse aqui tá pegando velocidade ah, mas esse aqui vai só segura vai, 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 vai vai jovem, vai não faltou velocidade esse aqui vai galera, esse aqui é pra ir vamos lá quer dizer, esse aqui ele pega, ele começa a aumentar a velocidade subindo esse aqui tem força foi vai, 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 vai foi não nossa, um pouquinho mais de velocidade esse carro acho que ele tem que ir na faixa dos 260 ó lá galera, última chance do VE vai, 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 vai acho que agora ele foi alto demais nossa, inacreditável galera esse carro tinha tudo pra ir a última chance dele foi vambora um relâmpago marquinhos vocês viram né eu tentei, esse carro ele tinha que ir um pouquinho mais rápido aí três chances vamos lá sulera relâmpago marquinhos eita nós é, relâmpago marquinhos só conseguiu subir a rampa mesmo nossa galera o Katerhan tinha tudo pra ir vamos ver se o o Grover se veta se não me engano então galera já dê seu like se inscreva compartilha ative o sininho e esse aí vambora eu tô acelerando sem parar dois quilos de pressão sério isso? próprio veículo galera é do próprio veículo não sei porque vocês estão vendo dois quilos de pressão eu não entendi essa realmente não entendi já que esse aqui eu achei que ele iria né porque turbo então vamos fazer o seguinte galera cadê aqui tá de novo vamos embora vamos mais uma com ele ó lá galera vamos tentar mais uma ó consegui vir 252 vai 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 ah não mais uma só a última quer que o carro entra lá e não vai é 252 ali pelo que eu vi nossa vai 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 eita calma é galera realmente vocês viram eu tentei várias vezes ele bateu aqui ó até tem uma ó o pneu dele aqui o pneu pelo menos entrou galera vocês viram aí é que eu tenho que ao mesmo tempo galera que eu rampo lá vocês viram eu tenho que desviar desse poste e também tem essas as placas né ó dos países aqui em cima né tem essas bandeiras as bandeiras dos países em cima né deixa eu ver se até do Brasil deve tá por aí será para nós ver é galera o Brasil não tá não ó até um zoom aqui de pé vamos ver se a gente acha o bandeiro do Brasil ó só se passou eu não vi galera mas é isso aí galera ó o que tem vocês viram né tentei várias vezes com ele não foi mas é isso aí galera deixe seu like se inscreva compartilhe ative o sininho beleza valeu falou até o próximo vídeo tentei